Salve galera no YouTube, eu sou o Lusk e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galerinha, vamos lá para o que interessa, beleza? Hoje eu tô de Riven, era isso que interessava. Riven, 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 Riven. Eu sou o Baneiro de Bordares, cara. Baneiro de Bordares, pegaram meu Renec, eu fui para minha terceira opção, tá ligado? Eu fui para o meu, para o meu, minha Riven, né, meu cara? Rivenizada de cria. E aí, Renec? Renec, calma aí, Renec, tô fazendo a introdução do vídeo, calma aí. Tá pedindo pra morrer tão cedo, cara? Eu, Renec, já tomou uma sovada ali, tomou um, se liga, meu parceiro. Vai morrer quando perdeu o nível 2. Morreu em 5. Tchau. Tchau, meu parceiro, como beijo for, fiz tudo, tchau, 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 vai de beijo. Quem for o Baneiro, sou eu, porque eu não sei gancado. Galera, deixa o likezão nesse vídeo, mano, se inscreve se for novo por aqui. E é claro, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Like de vocês, é muito importante pro YouTube ver que vocês estão gostando do vídeo. E mandar isso pra mais e mais pessoas. E aí, moço? Quase se roda, hein? Se tivesse que encender a tia tinha do base. Galera, ele tá bem recuado, mano. Se eu tivesse... Ah, o gank. Porra. Se tivesse pouco mais de vida, ele morria. Fiquei essa wave aqui rapidão. Ó, o cara ficou aqui farmado, pô. O gank que o jogo dos caras deu ajudou o Renekto a se recuperar na rota. Tá de igual pra igual. Se você vai selecionar, ele tá mais forte, porque tem mais XP que eu. Tá massa. Vocês veem a importância de um gank, mano. Um gankzinho só, o cara recuperou a rota pra ele. Pelo menos a pressão do game, tá ligado? Então, vocês que são de rango, abro o olho, cara. Abro o olho, né? Tá recuado ainda. Me, drogoso. E aí, moço? Você rodou? Meu Deus, o xe... E aí, Renek? Tchau, Renek. Morreu. Só no ataque básico da Kate. Renekinho legal. Tira essa rota logo aqui, ganha um XPzinho, um gol demais. A mãe, no caso. Tentar com o Dragon. Tá massa. Galera, a Riven é um personagem que tá bastante forte, mano. Porém, raramente eu tô vendo ela ser usada. É um personagem bem legal. Vou numa fight aqui, hein. Quer que eu peguei? Uh, sabia? Morra. Mais um killzinho pro pai. Mais um killzinho. Tamo 3-1. Coisa boa. O time tem que parar de fazer outra trova, mano. Se eu não viesse pra cobrar a Kali, tava de igual pra igual, pô. E eles estariam na vantagem. Vai ser o time inimigo porque iniciou a luta e ganhou. Já o meu ia sair no prejuízo. Então essa é a importância de saber quando puxar uma luta. Opa, te pisada. E aí, moço. Tchau. E aí, outro moço. Se a Kali vir, ela vai de base, hein. Ela não vai vir. Ela é usada, mas nem tanto, mano. Pior que ela é usada, ó. E aí, a Kali? Porra. Que útil tosca. Vai pegar uma torre, tá massa? Dá base rapidão pra fazer isso, hein. Que útil feia, mano. Compa aí, tem que... Desculpa aí o latido do cachorro. 4-1 já, mano. Tamo ficando fortinho, mas sempre estregando. Diego tá onde? Diego tá vindo ainda. Então vou checar a wave. Só pros minions não destruir a torre, né, mano. Ou pelo menos causar o mínimo de dano. Não causar dano lá, tô aí. Cadê? Vamos pro dragão? O que é que ele morreu? O que é que ele morreu? Sozinho encontrou o René que tu queria o quê? Ai, cara. É com que cheio nosso, pô. O que? Meu Deus, ela passou pro outro lado, mano. Que vacilo foi esse, pô. Tchau. Tchau. Dei beijos. Mas foi vacilo ali agora do Django, mano. Perdi esse dragão fácil, mano. Dragão feito. Mas erros acontecem, né? Galera, não esquece de deixar o like do vídeo. Seu comentário, beleza? Temos um René que tal, né? E aí, René que... Vacilou. Vai correr pra onde? Vai correr pra onde, René que... Morreu na outra. Falei calculado, meu parceiro. Respeita. Vigado ali, dando mole. Puxar aqui essa... Limpar essa guarda. Ô, Lazarenda. Tenho muito tempo pra fazer isso, já, mano. Se vocês quiserem, comenta aí, mano. É que eu trago uma build atualizada pro Riven, tá? Não esquece. Boa. Pego aqui. Eu vou chegar aí. Ganhei uma luta. Sem identar. Coisa boa. Baron. Cal é Baron aqui. Entendeu? Eu converso. Bora, homem. Esse cara é um ano pra mim fazer o objetivo, pô. Barãozinha, base. É essa, pai. É Baron e base. Puxar essa wave aqui. Essa rota pra... E aí, moço? Tinha desistido. Oxi, vai pra cima, hein? Coisa braba. Caralho, o galho foi pistola agora, mano. Aqui é só botar pressão na rota, pô. Só puxar as rotas com pressãozinha. Aproveita os minios. Tem muita lutando ali. Essa luta chega. Nem chegou tarde. O time já ganhou. Mas, GG, tem muito o que fazer aqui, pô. Esse cara tá me focando. Vou matar alguém, se liga. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve se for novo por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu. Beijão. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau.